MÁFIADOR 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 Eu acho que era no capítulo 4 Que a gente parou Eu acho que a última missão Que eu me lembro de ter feito Foi a do posto de gasolina Então vamos ver O que vai acontecer aqui É isso mesmo Capítulo 4 Murphy's Law Teoria da lei de Murphy É muito da hora, né, cara Eu curto pra caramba Você que não conhece Oh, jeez Olha isso Não sabia que o Joker ia até escrever Temos outro trabalho Algo realmente grande Estreta por Freddy's Traz um pedaço e alguns lockpicks Então tá Vamos Meet Joey and Freddy White, a gun and lockpicks Temos que ir até O Joey's At Freddy's E levar alguns lockpicks Eu acho que já Eu acho que a gente já tem Cara, e eu vou Eu vou ir na missão desse jeito, cara Ah, eu não posso Eu tenho que usar umas roupas Mas eu não quero a roupa Village People de novo O que mais que eu tenho? Cara, eu preciso comprar um terno da hora, né Não, essa também não Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui Eu quero comprar um terno, cara Vamos aqui, bem informalzão Aí, ó Bem informalzão Pra cumprir uma missão Vamos lá Encontrar a gareritia Nossa, isso foi um porco, cara Sei lá O que é isso Um porco-cachorro Pode deixar a porta Tudo aberta Vamos Vamos ver se eu tenho Na minha garbagem Aqui ainda Se eu tenho meu carro Na minha garbagem Pô, tá firuzão, cara Ó, rapaz Esse... Ah, que da hora Bom, galera Isso aqui que vocês estão vendo Não é nenhum shit Nada do tipo É simplesmente Pra quem tem Máfia 2 Vem dois discos E um dos discos É a instalação De um pacote DLC Eu vou com o jipão, cara Eu vou com o jipão Feel like a Guerra do Vietnã Onde é que ele tá? Então vamos lá pro Joe Eu consigo traçar Ah, tem a rota traçada já Nossa, jovem Muito lerdo Sai da frente Eu viro aqui Nossa, mano Sai da frente Sai da frente Sai da frente Tá, vamos E tá sempre levando, cara Parece Alan Wake Que tá sempre de noite O jogo Pior é que eu não Ah, tá Tá logo aqui Ah Eu pensei em Se eu estacionar Na frente do hidrante Eu vou ter uma multa E se eu estacionar Em cima da calçada Também Deixa eu ver aqui Ah, beleza Mano Sacionamos muito Perfeitamente O nosso Mafioso italiano Fez as aulas de direção Perfeitamente Tá E aí, olha É, temos alguma coisa muito violenta pra fazer. Tchau, gente. Tudo bem, nós vamos roubar essa maldita. Tudo o que temos que fazer é esperar até escuro. Barbeiro. Nossa, jovem! Eu tô tentando me concentrar na conversa dos dois aqui, mas tá difícil, cara. Tá, beleza, a gente tá aqui com... Ô, maluco! Tá maluco, maluco? A gente tá com um macacão aqui, parece ser... De alguma companhia, de alguma coisa do tipo. E a gente tá indo numa loja. Tá uma buzina, tá uma buzina, tá uma buzina, tá uma buzina. E vamos tentar fazer um serviço daqueles bem bolados, né? Tipo, vamos consertar alguma coisa e roubar tudo que puder. É, deixa eu ir na minha via aqui porque eu acho que é mais seguro até. Uma questão principiológica de motoristagem. que a gente deve seguir na nossa via, né? Até porque se eu bater aqui, mano, vai voar gente pelo parabrisa até não querer mais. Porra, tá longe pra caralho o negócio, né? Uh! É, o Joey gelou agora. Tá. Tá virandinho aqui, por cima da calçada mesmo, não há problema. É por aqui? Vamos estacionar aqui, né? Aí, beleza. Por onde que nós vamos? Pra cá. Ali a portinha já brilhando. Parece desenho animado, né? Sai daí, maluco. Vamos abrir aqui? Tá, vamos lá. Aí, abrimos um. Eu não posso perder os lockpicks aqui porque senão... Aí, abrimos outro. Foi tranquilo. Ripa na chulipa, jovem. Que isso? Putz! É, esse não foi o melhor meio de você entrar numa loja pra saltar, né? O que é isso? Vamos lá, garotos. Os policiais vão estar aqui em qualquer minuto. Move! Tá, mas... Vem mais gente roubar a bagaça aqui, cara. O que é isso? Que isso? Que isso? Que isso? O que você está fazendo aqui? F***! Você está um pouco tarde, senhor. Não tem nada para você. F***. Isso é nossa casa. Você quer sair daqui em uma peça? É, é, é. É, é. F***. 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 Atenção lá. Tá, Joey, corre, corre, Joey. Enquanto os caras lá estão cabulosando tudo lá, a gente vai fugir. Aê, Joey, a gente virou procurado agora. Aê, Joey, a gente virou procurado agora. Vamos, Joey. Pega eles, só um pouco mais. Vamos, Joey, vamos, Joey, abre logo, abre logo, abre logo. Ok, goto. Aê, aê. Não, 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 não. Que sendo inusitada. Vai, Joey, eu não sei onde é que é. Você vai. Não tem caminho pra nós, ele falou. É claro que não. Bah, velho, eu acho que não é uma boa a gente sair por cima, né? Deveríamos ir para Barroa. Vamos sair por onde? Vamos seguir o Joey aqui porque... Ele é a inteligência artificial do game e ele sabe pra onde tá indo. Ai, caralho! Ali, a polícia! Cadê, cadê minha arma? Caraca, mano! Eu esqueci onde é que pega a arma aqui. Ai, beleza. Tá, vamos lá, vamos lá. Vamos por onde agora, Joey? Cara... Nossa! Ah, o policial que sobrevive com um tiro na cara. Vamos lá pegar a arma deles. Vamos lá, vamos lá. Bosta. Carrega. Não, preciso pegar aqui a munição, cara. Ah, é. Vamos lá, vamos lá. Vamos atravessar por aqui, bem na faixa aqui, ó. Isso aí. Agora a polícia vai começar a atirar. Cara, que ideia genial. É uma ideia genial ir lá por cima, é. Mantenha cuidado, ele ainda fala. Beleza. Duvido os policiais lá. Tá, vamos, Joey, vamos. É, qual é o caminho? Vai, Joey, vai. Tá, já achei o botão da arma aqui que eu tinha esquecido, cara. Para de ir, modo furtivo. Bosta. Beleza. Aqui a gente tenta poupar tiro aqui, cara. Tá, beleza. Já foi, já foi, já foi. Tá, pode sair do modo cagar. Puta merda. Nossa. Isso aí, isso aí. Assistência de mira 100% aqui. Bosta. O Joey já foi. Tá, vamos lá, vamos lá. Ai. Nossa, quer matar o Joey agora, né? Vai, Joey, vai, 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 vai. E agora? O Henry nunca vai acreditar nisso. E agora? Estúpidos básticos. Vamos lá. Olha aí, cara. Eu achei que era uma passagem secreta. Ha, ha. Da hora. Você tá me deixando tonto. Bragarai, ó. Bragarai, ó. Bragarai, bragarai. Bragarai. Aí, beleza. Basta, copa. Enquanto os malucos tão distraídos com os malucos lá, nós vamos meter o pé na brasa, velho. Lipa na chulipa. É, o Brian O'Neill é um malucão. Sai daí, maluco. Como é que eles nos acharem ali? Tá, ele vai pegar os... Os objetos de furtos. E a gente vai se encontrar depois. Tá, e agora eu quero ver... Como é que ele vai explicar? Eu ainda tô sendo procurado. Ó lá, tô sendo procurado. Eu vou ter que evitar os copes agora. Até trocar de roupa. E até chegar lá no... Ah, bosta. A polícia tá louca e alucinógena atrás de nós. Pera aí. Tem um policial ali. Será que a gente consegue sair de boa? Vamos sair de boa por aqui. Como se nada tivesse acontecido e eu não tivesse assaltado uma loja agorinha mesmo. Não vou chamar atenção. Ó lá, tá vindo um carro da polícia. Vamos desviar aqui. Sair de estratégica por aqui. Eu simplesmente sou um cara da companhia telefônica. Vocês não me viram. Bosta! Temos alguém correndo atrás? Não. Tá, vamos já chuchar um carro aqui pra nós aqui. Um pouco mais aqui na... Na escuridão da... Da falta de luz. Ainda bem que não tem alarme, né? Beleza. Vamos pegar um caminho até o Joey agora. Esse carro é meu. Eu estacionei ele aqui. Ele sempre esteve aqui. Nossa, cara. Dois carros da polícia. Ele não acreditei, bom. Pera aí. Deixa eu marcar o mapa aqui. Se ele não marcou pra mim. Nossa, lá na puta que o paral. E eu ainda errei a marcação. Ô, louco! Fazendo altas manobras aqui, cara. Bom, eu acho que como vai demorar um pouco pra gente chegar lá no... Na bodega do Joey. A gente vai chegar lá naquele modo mágico. A gente vai chegar lá naquele modo mágico. É isso aí, galera. Estamos chegando. Na verdade, eu não tinha lido ali em cima, ali, onde era pra ir. E, na verdade, era só pra ir pra casa. E eu já fui cortando o caminho aqui. E a única coisa que aconteceu no meio do caminho foi um poste caído. Nada de massa. Oi! Tá tudo bem. O poste sobreviveu aos arranhões. Essa é minha garagem? Ah, não. Não é. Não é essa. Essa aqui é minha garagem. E como eu sou like a boss, eu vou estacionar a D-Hack. Ah, nem precisou estacionar, maluco? É, é, é. É nóis que avôa. Tá, agora deixa eu entrar no meu AP. Open the door. O cara tem porta mágica. Ah, essa não é porta mágica. Vamos lá. Vamos subir para o nosso AP. Hoje é festa do nosso AP. É nesse andar aqui. Agora a gente precisa chegar na cama. Abra a portinha. Abra a portinha. E vamos dar uma repousada aqui. E terminamos, eu acho que essa... Essa missão. É isso aí. Night Shift. Complete o capítulo 4. Nossa, você já para o capítulo 5 assim? Sem mais nem menos? Bom, galera, eu acho que para não ficar tão extenso, esse capítulo aqui a gente faz no próximo vídeo, que já deu 20 e poucos minutos de gravação, assim não fica muito chato para vocês. Então deixa eu pausar aqui. Enfim, galera, se vocês gostam da série de máfia, por favor, deixem nos comentários aí. Se vocês não gostam, deixem nos comentários. Deixem a sua avaliação em forma de comentário no vídeo aí. E isso ajuda muito ao desenvolvimento da gente poder conversar. Então, eu acho que seria isso. Realmente espero que vocês tenham gostado e que vocês estejam gostando do andamento do canal. E eu acho que ficamos por aqui. Tenha uma ótima semana pela frente. Um ótimo dia, independente do dia que você assistir esse vídeo. E ficamos por aqui. Um grande abraço a todos e fui! Um grande abraço a todos e fui!